E aí, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcelo e galera, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo aqui no canal E sim galera, vamos falar aí sobre o novo lançamento para Android, ou melhor dizendo A nova atualização do Proton Truck Simulator galera, sim, esse é um jogo de caminhões brasileiros para Android E bom, vamos estar falando mais sobre essa nova atualização, então é muito importante que você já vai deixando o like aí Já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações pra você não perder mais nenhum vídeo que eu trago Do jogo de caminhão mobile, beleza galera? Bom, vamos falar aqui sobre a mais nova atualização do lançamento do Proton Bus, tá? Bom galera, é o seguinte, recentemente foi lançada uma nova atualização para o jogo Onde foi adicionado novos caminhões, foi adicionado novos sistemas para o jogo E em si é um jogo que atualiza em si pouco, mas o jogo atualiza Eu não estou acompanhando muito o lançamento do jogo em si, faz um bom tempo que eu não acompanho Então eu não sei como que está aí o desenvolvimento do jogo Mas pelo que eu sei aí, o jogo está muito top Tem vários sistemas aí, inclusive tem até sistemas que a gente está conseguindo até colocar mods aí dentro do jogo Então é um jogo muito top aí, né? E inclusive galera, tem como colocar vários tipos de mods aí, de caminhões aí, muito tops aí também Inclusive que eu sei, já colocaram até o mod do NH do Bruno Garcia, galera Então é um jogo muito top, muito completinho de jogos de caminhões brasileiros, tá? Em si, é um jogo que é pouco falado, mas é um jogo muito top, né? E inclusive é muito bom a empresa, né? A empresa sempre procura atualizar o jogo, né? E bom galera, em si, eu vou estar deixando o link aí do jogo aí na descrição Pra vocês irem lá e façam o download da atualização e tals Pra vocês testarem essa atualização E galera, deixa nos comentários o que você acha sobre esse novo jogo, tá? Em si, eu não conheço muito, muito, muito esse jogo Então não tem como eu dizer pra vocês aí tudo que tem dentro dele, né? Mas eu sei que é um jogo de caminhões brasileiros muito top aí, né? Que foi lançado para Android, tá? Eu não sei se tem a versão de PC também, tá? Eu não sei Mas pelo que eu sei, tem a versão aí de celular, né? Que é essa daí que eu tô trazendo vídeo pra vocês, tá? E bom galera, comenta aí o que você achou desse vídeo Também comenta aí sobre o que você achou desse jogo, tá? Se você achou que o jogo é muito top, que o jogo tem muita coisa top aí e tals Bom, é isso né galera? Eu espero que vocês tenham gostado Em si foi um vídeo curto aí, mais pra falar sobre esse novo lançamento aqui pra vocês, né? A atualização do jogo, né? Eu espero que vocês tenham gostado Então é isso, até o próximo vídeo galera É nóis, tamo junto E... Falou galera Fui!